Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Não vou gritar tanto porque a Sabrina tá Indo pra sua terceira sonequinha do dia Depois quero até fazer um vídeo sobre isso Antes a Sabrina tirava duas sonequinhas Agora decidi incluir mais uma porque eu acho que tá fazendo muita falta Mas depois eu faço um vídeo a parte sobre isso Eu não posso ficar com escândalo Se você tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo Eu sou Carla, eu tenho uma bebezinha de 5 meses E em breve, se ela apresentar Todos os sinais de prontidão aos 6 meses Ela começa a introdução alimentar e assim Estou empolgada, barra preocupada Com a sujeira que vai fazer, faz parte E hoje eu vou mostrar pra vocês Que vocês me pediram muito lá no Instagram, que vocês são curiosos Eu mostrei um pedacinho e falei, adivinha o que é isso Vocês adivinharam Então hoje eu vou mostrar o cadeirão que eu escolhi E depois de usar, um tempo eu venho, se vocês quiserem E faço um review mesmo, mostrando se realmente valeu a pena E etc, mas eu acho que sim Que o custo-benefício vai ser ótimo Que aqui é a economia que manda É, ué Então, se você tá chegando por aqui agora Tá caindo de paraquedas, você vai gostar Você vai gostar do conteúdo Ó, tem uma playlist aqui, ó Cheia de vídeos Que eu sei que você vai curtir desse assunto Bebê, maternidade e etc Então clica aqui, assiste E já se inscreve Porque saem 3 vídeos por semana aqui no canal Segunda, quarta e sexta Às 18 horas E talvez eu vou começar a colocar mais um vídeo Pra gente testar se 4 vídeos por semana vai ficar bacana também Então fique ligadinho E pra não perder vídeo novo Ativa a notificação Esse sininho que tem aqui embaixo Clica nela Você que tá me vendo pelo YouTube Clica nela, nesse sininho Que o YouTube vai te avisar quando sair um vídeo novo Porque geralmente o YouTube não avisa Então faça isso E aproveita pra me seguir no Instagram Bye Carla Soares Pra gente bater papo Ficar mais íntimo Conversar E segue lá que também é de graça Nossa, abri aqui A panela deu até água na boca Quem gosta? Gente, tá sujo assim porque vazou O leite ferveu na hora que eu tava coisando e vazou Mas quem gosta disso aqui? Ai, gente, eu adoro Canjica Dizem que ajuda na produção do leite Então por aqui a gente toma de vez em quando Toma? A gente come de vez em quando Eu amo É comum na sua região Eu gosto dessas diferentes coisas de regionalidades Eu não entendi nada que eu mesma falei Eu gosto dessas diferen... Eu não entendi o que ele falou O que eu tô tentando dizer É que eu gosto dessas diferenças, sabe? De região Que cada lugar é de um jeito Que tem lugar que come de outro jeito Eu gosto de ficar sabendo Que nem uma vez que eu falei de cuscuz aqui Cada lugar era de um jeito Vocês me contaram E a gente vai trocando assim figurinha, né? Mas eu vou deixar isso aqui pra daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês a cadeirinha Depois eu venho aqui fazer meu lanchinho Aqui temos uma cadeirinha já Que ainda tá fechada Nem eu abri, ó Tá lacrada Ela chegou ontem A gente nem abriu ainda Que é uma cadeirinha portátil Que a gente comprou também Que eu paguei super em conta lá na Amazon Só que essa aqui é diferente Aquelas de viagem mesmo Que são levinhas Deixa eu virar aqui tampando meu endereço Pra vocês não virem me visitar aqui ainda Ainda não quero que vocês me visitem, não Que é essa aqui assim, ó Tá vendo? Que você prende na cadeira Ela é super levinha, ó De seis meses aos 23 quilos E aí a gente quis comprar essa também Porque a gente vai deixar ela lá na chácara Todo final de semana a gente vai pra lá Ou quando a gente for viajar Por causa dos meus pais Que também, que é um pouco mais longe Pra fazer a refeição dela Sempre numa cadeirinha A gente optou por comprar essa E tava num preço muito bom Na Amazon Vou até deixar linkado aqui embaixo Pra quem quiser dar uma olhadinha Sério, acho que foi 116 reais que eu paguei Se você for pesquisar Tá um preço, tipo, muito bom Foi o lugar mais baratinho que eu achei E daí a gente comprou uma outra também Que é um cadeirão normal Que é esse que eu vou mostrar agora Nesse vídeo também Também tava num preço muito bom Nossa, tá tudo num preço muito bom Não, sério Eu pesquiso muito Vocês sabem É verdade Mas vamos logo Carla, mostra logo essa cadeira Vim aqui até o quarto da Sabrina Eu deixei a cadeira aqui por enquanto Como o berço não tá aqui A gente tem mais espaço, né Então eu vou mostrar pra vocês Aproveitando que a banheira tá aqui do lado Essa banheira aqui também é da Burigoto Que é essa marca aqui, ó Burigoto Que é a cadeirinha que eu escolhi É da mesma linha Eu só quis comprar de cor diferente Tem dessa mesma cor aqui Rosinha com cobra Coisa mais linda Porém eu quis comprar cinzinha Assim com branco Porque na hora de desapegar É mais fácil É uma coisa assim Unissex E também tava mais barato Então eu quis comprar dessa cor E eu acho que eu gostei bastante Eu sei que não ia gostar tanto Mas eu gostei Ó, eu já vou aproveitar Que ela tá montadinha Veio nessa caixa aqui, ó E eu vou abrir ela Pra vocês verem como é Como é fácil Assim, é simples até, né A Pandora tá aqui comigo Vai morrer do coração Porque ela é medrosa Só puxar aqui, ó Será que eu vou conseguir Com uma mão só? Acho que com uma mão só É um pouquinho mais difícil Mas dá Põe aqui Não, não dá Com uma mão só não dá Coloquei a cadeirinha virada Mais pra lá Porque eu acho que Vai dar pra ver melhor com a luz Do jeito que eu tô filmando aqui Aquela baguncinha tá ali Porque eu acabei de gravar Um vídeo de introdução alimentar Mostrando itens que eu comprei Pra introdução alimentar Então eu aproveito E já checa lá Vou deixar linkadinho aqui E a cadeirinha Ela fica assim, aberta, ó Tem selo do Inmetro Super importante Ela tem uma altura bem boa Fica na altura de uma pessoa Sentada pra dar de comer Pro bebê Esse aqui é o modelo dela, ó É Bonapetit XL Da Burigoto Tem várias cores dela Essa aqui tava mais em conta Como eu falei Por isso que eu escolhi essa E o que me fez optar Por essa cadeira? Eu queria uma cadeira Que é claro Tivesse segurança Então essa cadeira Ela tem cinto de cinco pontos, ó Prende aqui E aqui, ó Cinco pontos Tá vendo? Cinturinha aí nas costas Você regula tudo E o mais legal também É que o cinto sai Pra você fazer Higiene do cinto Tá vendo? Você puxando por aqui Ele vai até lá e sai Aqui Eu não vou tirar tudo Porque senão Depois é ruim pra colocar Quer dizer, não é ruim, ó Vou tirar pra mostrar É que com uma mão só Tudo fica bem mais difícil, né? Mas, ó Você pode lavar o cinto Porque o cinto é uma das coisas Que mais vão sujar Então isso aqui é Nossa, é ótimo, perfeito Encaixa aqui de novo Coloca o cinto E foi Todos eles saem, tá? Da mesma forma Então isso é muito legal A capa também sai Pra você limpar Só que ela tem um tecido Que é fácil de limpar Tipo quase um plástico E é maciozinho Eu queria que fosse segura Segura, né? E eu queria que fosse confortável Eu tinha receio De, pelo preço dessa cadeira Não ser tão confortável E ela é, sim Ela é bem confortável Aqui entre as pernas Ela tem esse divisor Aqui também Que segura o bebê Pra não escorregar Embora tenha o cinto também, né? Eu tinha um pouco de medo Na questão conforto Disso aqui, ó Machucar o bebê Mas não machuca É... Primeiro que a perna Dessa brilha Nem chega até aqui E segundo Se você achar Que vai ter algum desconforto mínimo Porque eu já vi que não tem Que eu achei que pudesse Sabe, ralar ou cortar Você puxa um pouquinho mais pra cá, ó Pronto Quando a criança estiver com short Não machuca, não Não machuca direito nenhum E então Confortável Segura E o preço também foi muito bom Eu recebi da minha prima Um link com uma promoção Dessa cadeira Por 328 reais Só dessa cor As outras estavam mais caras E a gente comprou E logo em seguida Já saiu do ar a promoção Então foi assim Bem instantâneo Bem especial essa promoção mesmo Mas vou deixar linkado Aqui embaixo Pra quem quiser dar uma Pesquisadinha Uma olhadinha, né? Porque eu acho que vale muito a pena É uma das cadeiras Que você vai achar Com menor preço De verdade Porque eu pesquisei E com uma qualidade muito boa Ela não regula A altura de assim Pelo menos até onde eu saiba Deixa eu dar uma olhada aqui Não Ela só vai regular A altura da bandeja A altura não, né? Na verdade A... Como que diz, gente? Ai A profundidade Pra você deixar mais perto Do bebê ou não De altura que não regula Esse botão aqui É pra você fechar a cadeira, tá? Então aqui embaixo da bandeja Tem duas Duas alavanquinhas, tá vendo? Você aperta as duas Ao mesmo tempo E você regula A distância aqui da bandeja Ela fica mais pertinho Ou mais separada Conforme o bebê Seja gordinho Mas a altura aqui Eu acho que tá bem boa Pra criança comer Se achar que ainda não tá bem boa Dá pra colocar um almofado Uma toalha Qualquer coisa Mas eu acho que já tá Bem ok, ó Ela é simples Ela não inclina Nem nada É realmente uma cadeira Pro bebê se alimentar Mas eu acho que Atende perfeitamente Tem apoio pro pezinho Pra quando a criança crescer mais E diz que suporta até 15 quilos Então dá pra bastante tempo aí Pra usar com a criança Por bastante tempo mesmo Coloquei vocês no tripé Um pouquinho Pra vocês verem Essa questão da bandeja Que eu acho legal De vocês verem Aperta aqui as alavancas, ó Ela vem de vez em um tempo Se está mais pra frente Mais pra trás Aqui é o mais apertadinho Aí eu puxo um pouco mais E solto Esse aqui é o mais larguinho A gente ganha um tanto assim Mais de espaço E depois pra tirar tudo Tá aqui a bandeja também, ó Pra vocês verem aqui Como que ela é O mais legal que eu achei É que todo cinto sai Porque isso aqui suja, né Conforme você vai dando alimento Se for principalmente o BLW Que a criança suja tudo Dá pra tirar tudo e lavar E pra colocar a mesma coisa Você aperta aqui As alavancas, ó Dos dois lados Encaixa aqui E empurra Pronto Tá aqui É bem firme Ela não fica bambiando também Ela é bem firme no lugar Segurança, né Não fica molenga E a altura é aqui, ó Ela é bem baixa realmente Na altura de uma pessoa sentada Eu tenho 1,60 Ela tá batendo aqui na minha Abaixo da minha cintura, né Aqui Abaixo do meu quadril ainda Então ela tem uma altura Realmente pra você Principalmente Dar uma comidinha pra criança Sentado, sabe Fica numa altura boa Aqui Vou aproveitar e mostrar pra vocês Também como é que ela fecha, né Se é fácil Se não é Se ocupa muito espaço Então pra fechar Aqui atrás tem essa Alavanquinha vermelha Esse botão que eu tinha mostrado pra vocês Apertou e segurou embaixo Um pouquinho o pé Você puxa na sua direção Como se eu estivesse jogando A cadeira pra baixo, ó Pronto Ela fica assim Não é muito pesada não De carregar Tá escrito no manual Que são 5 quilos Mas nem parece É bem tranquila E daí fica Assim bem Pequenininha Você bota assim Pequenininha entre aspas, né Você bota em qualquer canto Eu acho que fica até que Bem compacta Na verdade Eu não achei que ela ocupa Tanto espaço Se você tem um espaço Aí na sua casa Que dê pra você guardar a cadeira É isso Ela fica em pé Bem firminha também Não fica caindo Pandora tá morrendo De meter a bandeira Meu Deus E é isso, gente Eu acho que Talvez tenha ficado dúvida Sobre a cadeira Mas eu também Só vou poder esclarecer Mesmo Acredito que quando Eu estiver de fato usando Eu já coloquei a Sabrina Sentada pra ver como fica Mas como ela ainda não Sabe sentar sozinha Ela fica meio caidinha Pro lado Mas se der Vou colocar uma fotinho Dela aqui Que eu tirei na cadeirinha Só pra vocês verem Ou um trechinho De um vídeo Mas ainda não dá certo Pra ela Vou dar uma canecada Na cabeça da Pandora Já, já Tadinha, mãe Eu fico caindo pro lado, mãe Olha lá Muita dó Só esperando Se você tá nessa fase De procurar a cadeirinha Cadeirão de alimentação Que não seja Aquelas cadeiras portáteis Que nem aquela que eu comprei Vocês vão ver Que a média de preço É uns 400, 500 reais Ali no mínimo Então a cadeira Que realmente eu achei Minha prima até que me mostrou Também É essa cadeira aqui Da Buriguto Não tô ganhando nada Pra falar deles Mas realmente Atende super bem E o preço muito bom Eu acho que vai ser Tranquilo por aqui Então vale a pena Dar uma olhada Como eu falei Vou deixar linkado aqui embaixo Porque daí vocês conseguem Ver todas as características Direitinho Como é que é O que não é Porque tem muita coisa Que a gente quer saber Antes de comprar Uma coisa desse tipo Que é o investimento Um pouco mais alto E depois eu posso mostrar Também a opção Que eu comprei Da cadeirinha portátil Porque muita gente Não tem nem espaço Em casa Às vezes mora Em apartamento Pra deixar Porque querendo ou não É um trambolho Então tem essa outra opção E nossa Também tá um preço Muito, muito, muito bom 116 reais Foi um preço bom Hoje eu tinha visto Por 114 ainda Tava mais barato ainda Tinha visto na Amazon Tava mais barato Do que em outros sites Que eu vi Dá uma olhadinha aqui embaixo E é uma outra opção Que eu acho que é legal também A diferença é que Ela não é tão confortável Essas cadeirinhas portáteis Mas em conta Elas são o plástico direto Assim pra criança comer E já sair Não tem esse almofadado Que tem esse cadeirão Mas enfim Cada um tem uma necessidade Diferente Por exemplo Pra quem viaja muito Pra quem não tem muito espaço Em casa É uma opção muito boa Então vale a pena E se vocês ficaram com alguma dúvida Que de repente Acha que eu posso esclarecer Que não seja prática Porque eu ainda não usei a cadeira Deixa aqui nos comentários Que eu posso tentar esclarecer Pra vocês, tá? E eu vou fazer depois Um vídeo mostrando a outra cadeirinha Que nem eu mesmo abri Mas eu faço e mostro também Pra vocês Pra quem estiver pensando Em adquirir uma dessas também Que eu acho que Põe um custo-benefício também Muito bom Vocês sabem que eu sempre pesquiso Muito antes de comprar Que eu gosto de Ter xincha Então é isso, gente Se você assistiu o vídeo até aqui Você viu o vídeo inteiro E se gostou Se gostou, não Deixa aqui nos comentários Se gostou, deixa um like Mas se você assistiu até aqui Deixa aqui nos comentários A palavra cadeira Pra eu saber que você viu tudo É isso Me acompanha no Instagram Se inscreva no canal Beijo E até o próximo vídeo Tchau